E aí gente, beleza? Tudo bem com vocês aí? Vamos lá, vamos continuar a nossa saga aqui. Primeiro, estou com uma asa aqui de 30 dias, vou usar essa asa aqui que eu estou com ela aqui, deixa eu ver o que vai me dar força. A bonda asa é que ela me deu o teletransporte, deixa eu colocar ela invisível aqui. Isso assim, quando eu quiser é só clicar aqui que eu já vou direto para o portal aqui no caso aqui, ver qual fase que falta aqui. Está faltando, agora eu vou começar o Vale das Almas, agora eu vou no Vale das Almas que eu não fui ainda, né? Primeiro, deixa eu buscar, o Vale das Almas é do nível 44, vou buscar todas as missões do Vale das Almas, Vale das Almas, Guerra Total, não, Vale das Almas, Vale das Almas aqui, aceitar, só o Vale das Almas. Na verdade não é, agora, um só. Vamos ver aqui com a, com o Zé, o Zé, o Zé aqui tem que entregar o Vale das Almas, aceitar, beleza. Vamos ver aqui, os outros, se tem algum Vale das Almas aqui. Você Não Validar as almas a partir do level 44 Validar as almas Validar as almas Aceitar Esse aqui é o outro que é o vale das almas Deixa eu ver se aqui é o vale das almas também Vistas infernais Contensa está rara não Vale das almas também não Eu acho que é só esses mesmo Ah tem um aqui no guarda Ou no rei mercurian não sei Deixa eu ver quem que está aqui Vai um jogo, trava não Trava não joguinho, é isso Acho que é no O orc aqui Não vou estar bem forçado, se eu já vou voltar lá não Beleza então, vamos prender mais burra então Vamos destrinchar esse trem rapidão aqui Vale das almas Cuidado normal Demitir invasão Fui Beleza Beleza Nossa saga aqui, a saga do herói Vamos lá Gente eu esqueci de pedir, mas se você estiver de bobeira mesmo não estou fazendo nada Se inscreve no canal aí, dá uma moral para nós aí Não paga nada mesmo Não vai ganhar dinheiro, mas você não vai perder também não Porrada que o espírito barbagués me deu aí Beleza 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 Matei tudo Vamos lá Beleza 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 Ingroco Ingroçável Ingroxável Ingroxável Colocar o aqui, bom Eu vou sair aqui Ah Tem aquele pingente ali Embrochável Bão do Ewen Shower Que eu posso tacar ele lá na frente Bomb shot Opa De Hunter eu errei o tiro Uma das missões aqui era matar Esses espíritos propagandos, eu nem vi as missões Você viu Profobado demais Deixa eu ver aqui Espingente aqui Anel de memórias Ah, essa aqui é para aquela Acho que é a maga do portal Beleza Achei um anel aqui O anel do Eno O Eno perdeu o anel Algum de vocês aí está com o anel do Eno? Comigo é que não está Olha aí Quando vocês tiverem o anel do Eno Nem vocês falem Nossa, quase está grande Cara É que está na dificuldade normal Imagina a Mestre Olha Agora está no chefe Já entre aspas né Demorou um pouquinho Uma fase normal Olha o Auris Olha o Auris Vou matar ele rapidinho Parece aquele Leãozão lá Do primeiro Do primeiro continente O Hanuman A mesma raça dele Vou pegar a lasca de gelo aqui Isso Confio contra Lasca de magia De volta para a cidade Eu vou entregar as missões completas E pegar novas missões Né Lasca de magia é tão fria quanto gelo Isso mesmo Completei umas missões Eu tive aqui as missões Que eu completei E vai me dar mais Boa nessa asinha Que eu não preciso ficar Andando a cidade toda Eu só Coloco onde eu quero ir Ele já teletransporta No Vale das Almas No Vale das Almas Deixa eu ir lá no Jin No Jin não O Jin e o Zéu O Jin não É a Essa magia aqui A reina Deixa eu ver isso aqui Beleza A reina ainda mais Não acontece que está rara Não acontece que está rara não Vale das Almas Isso Vale das Almas Deixa eu ver aqui o Jin Aqui A-ba-da-ga-o Para Ele está correndo também Beleza Manda alguma coisa aí Ah Tem Vale das Almas Vale das Almas Isso Vem aqui agora Vem os cura não Vem Me fornei vou ter que ir lá e ver acho que aqui é Vale das Almas pois do amor Vale das Almas aqui não é missão épica não é missão comum aquelas missões que você não precisa fazer para completar vou pegar o cristal aqui de uma vez vou ganhar um cristal ali magia vitalidade é vitalidade água benta da vitalidade os águas benta da vitalidade beleza a montanha está rara a montanha está rara é legal também vou enfrentar um grupo de aventureiros lá só que dos de rondante aqui dificuldade difícil agora vamos lá vamos destrincher essa masmorra liste eu só vi as missão aqui montanha está rara Vale das Almas com o primeiro para falar contigo o espírito barbaguézio perito mate aurus voo do amor contra o pujinho de ele beleza então Home Shot Light Shot Outta esse daqui do meio Helen Sharon Ah, tem mais aqui? Beleza, matou os lá de baixo agora Eu em Shower O eu em Shower é o dano em área O dano em área do eu em Shower é bom demais O dano em área do eu em Shower é muito bom Eu em Shower é o imbroxável Beleza Agora Vou puxar aqui Esses tiros, né? Vou dar esse peixe aqui que ela joga rapidinho Entra agora Vamos ver pra onde que eu vou Vamos ver Ela em Shower Beleza Vamos lá Olha o pingente da Elia aqui, achei o pingente Vou ter a missão pingente Beleza, a missão eu completei Vem, 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 vem Todo mundo junto, vem Todo mundo, todo mundo Não sei se também é, vem Eu não posso errar o eu em Shower Você não pode tirar o meu em Shower Eu vou juntar todo mundo aqui para o meu em Shower Ai 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 Vou tirar o meu em Shower Eu vou em Shower Ah, beleza 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 Bom, bicho Não está todo mundo aqui para eu dar o meu em Shower de novo Não pode ir, não pode tirar o meu em Shower com uma porrada Com uma porrada Não é que eu vou dar o em Shower e tira ele Em Shower Beleza Beleza UD Um 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 O que é que eu estou fazendo? Vital Trust Ele é o... Impulso vital, Vital Trust mesmo Um livro perfeito do Vital Trust Na hora que ele dá o Vital Trust, ele ainda dá o Welwyn Shower Seqüência Porra, maldito, ai, tira meu isha, bye bye Esse aqui está pela mamãezinha Nossa Onde está todo mundo? Vamos Todo mundo aqui junto comigo Vamos todo mundo para o meio Todo mundo para o meio Todo mundo aí Todo mundo aí Ai 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 Tirou não Nossa Beleza Agora vou lá embaixo Puxar aquela Ah o espírito do Abarguez Que tem que falar com ele Fui mais uma missão Vai me dar outra missão agora Isso Vou ligar uns negócios ali Não sei o que é não Vou ver o que é para me arrumar ali Morra maldito Morra malditos Morra malditos Alavanca aqui Vou ter que matar esse aqui primeiro Bombe shot Vamos parar de aparecer não Beleza Alavanca Chapéu do antigo espírito babaguez Ah vai pegar esse chapéu também Não estou pegando não Está vendo Estou dando uma nota Já vou matar o chefe Aqui não peguei os chapéus do antigo espírito babaguez Deu a minha fura Agora fiquei furioso Ah lá Alavanca Devia subir de leve Pegar a lasca de gelo Queria rachar o foro daqui de uma vez Voltar para a cidade Voltar para a cidade De uma vez Rapidinho Agora já vou na dificuldade perito Depois foi na dificuldade minhas Vem aqui Aqui Missão aqui Vou meter a missão da L Ok Minha missão da L Vem babaguez Qualidade das almas de novo O Zéu agora O Zéu Vou meter a missão do Zéu também Mano Zéu Ah ele me deu um cristal Beleza Investigação Desse verdadeiro gêlico Não Mas esse aqui não é o meu ainda não Ah vou segurar Mas não é essa que eu tenho aqui agora não Deixa eu ver aqui no O que a reina tem Não tem essa rara Quanto mais alto Interrogatório Não Deixa eu ver ali O que eu tenho que fazer ainda Essa já leva 46 Mas não fiz nem a missão do 44 e do 45 Tudo ainda Ih Já está pedindo para abrir o Giochini já Ih Mandar matar o Delcâneo lá no Castelo Leonardo Não tem que fazer a missão do 44 primeiro Não tem que fazer a missão do 44 e do 45 Ah Eu sei apenas a pessoa para você A testa está rara Não Beleza Vai lá então Validar as almas de cuidar de perito Fui Vamos lá Perito Perito Missão vale das almas Ah missão de cuidar de perito Vale das almas Cristal de alma Maçã de ferro antigo Não consigo beber Beleza Beleza Esconda Encontro de caravão Beleza Vamos lá então Beleza Então Vamos lá Eu em shower Vou juntar todo mundo aqui Um eu Um eu em shower Um eu em shower Dou uma eu em shower neles E mato eles tudo de uma vez Vocês não podem me acertar Aí Desse jeito Desse jeitinho Beleza Agora eu venho aqui dentro aqui Desse buraco aqui Desse buraco Essa caverna aqui Mas vou deixar o lado Eu vou matar isso aqui primeiro Agora eu vou atirar essa alavanca aqui Ouro no testorinho Beleza 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 Aqui mais um É por baixo É por baixo É por baixo mesmo Na mesa que eu tenho que passar lá em cima Beleza Vamos pegar alguma coisa dentro do negócio Vamos lá então Acho que o corpo do cara aqui Que é pra me encontrar Caravan Você tá morto Você tá vivo Você tá vivo Ah o namorado da Ellie Caravan encontrou o caravan Eu enxauando Eu enxauado Beleza Ah tem esse babaguez aqui O que é isso aqui Ah a maçã de peito Deu babaguez Que tava faltando pra completar a missão Ai ai Achei que eles iam tirar o lanchão Não tiraram não Tomaram paulada Tomaram espetada Beleza Peguei lá em frente Eu enxau Peguei todo mundo aqui Eu enxau Peguei lá em frente Peguei lá em frente Peguei lá em frente Beleza Peguei lá em frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Kiko Kiko Tema Nele Eu tenho um bug Peguei Fragmento de ferro comum Não quer nada não Vamos entrar aqui no Portal Eu vou rodar essa alavanca aqui e mostraria uns monstros para cá Então onde está todo mundo então? Está todo mundo aqui vinha? Fiat babagascos Beleza Eu acho que eu tenho um buraco aqui Vamos matar todo mundo, vamos lá. Beleza. Está chegando no chefe já. Estou em shower. Estou tirando na cabeça que eu dei nele. Agora é o chefe. Auris. Da frente dele. Matei. Ou não. Ok. Velasco de ir para casa. Volta para Masmorra. Volta para a cidade. Volta para a cidade. Iniciar não. Volta para a cidade. Isso. Volta para a cidade. Agora eu vou na dificuldade mestre agora. Não é. Isso mesmo. Na próxima eu vou ir. Agora eu vou completar essa aqui. Na próxima eu vou gravar na outra. Falta de faculdade mestre ainda. Vou entregar as missões que eu conclui. Da Rine aqui. Beleza. Achei o cara lá. O namoradinho dela. Beleza. Eu vim aqui no meio da maga dos portais aqui. Compretei. Beleza. Uma promessa. Qualidade das almas. Eita. Beleza. Tem aqui do. O cara aqui também. Reina. Achei. Achei. Vale das almas. Achei. Vale das almas. Vale das almas. Aceitei. Vale das almas. Aceitei. Vale das almas. Vale das almas. Se também não. Eita. Ver aqui então. Ver aqui então. Mercador. Ver esse mercado de magias aqui. Tem vale das almas. Vamos aqui, conversa comigo aí, Vale das Almas, Vale das Almas, Beleza, vou trocar o Cristal de uma vez, Cristal de Saúde, Beleza, não tem mais algum aqui, Vale das Almas, 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 dificuldade agora, Vamos ver aqui, Cuidado de Mestre, Espírito Baba Guedes aqui, E qual que é a missão que eu tenho que fazer, Beleza, agora é o seguinte, vai ver se tem alguma coisa no chão para me pegar, Mate Aures, a missão vai ser matar o último chefe lá, pegar um negócio dele lá, não tem missão durante a fase não, às vezes tem, só que eu deixei para trás, tem a missão da Maga dos Portais que eu vou ter que fazer lá diretamente nela, ela vai pegar uma lembrança aqui do que aconteceu no passado, vai mostrar uma lembrança, mas primeiro eu vou passar aqui na fase Mestre primeiro, aí depois eu volto, depois eu vou lá, quando eu terminar de fazer a fase Mestre, é para encerrar, lá eu vou lá, que é a lembrança, beleza, aqui é a alavanca, Espírito Baba Guedes, eu vou subir aqui, agora eu vou subir aqui, Beleza, morre, maldito, morre, maldito, o negócio aqui, vai pegar as ruas, né, eu vou enxarar, Beleza, Beleza, vou atravessar isso aqui, ai 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 ai, apuperrado aqui, ai, As armadilhas aqui E eu enxá-la Vou puxar essa alavanca aqui Não vou nem abrir esse baú não Não compensa pra mim o que vem aí Agora vou descer aqui Eu enxá-la Eu enxá-la Não pegou todo mundo Eu enxá-la Eu enxá-la Ó o bug eu chego lá pertinho e aparece lá atrás Beleza Vamos lá Agora sim eu vou pra debaixo da Daquela ponte lá Eu subi aqui em cima e dei a volta ali por cima Fui lá pro outro lado e matei aqueles bichos lá Agora eu vou pra debaixo da ponte igual na fase perito Eu enxá-la Ele é gostoso pra caralho jogar com ele Ele bate longe Beleza Beleza Eu enxá-la 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 Noym Eu enxá-la Eu enxá-la Eu enxá-la Eu enxá-la É preciso ver Eu enxá-la Nunca Eu enxá-la Eu enxá-la É um macho Que rapariga Beleza Tem alguma Lavanca, não tem alavanca, mas não Agora vou lá em cima, mato todo mundo lá em cima Já chego no Auris lá, já dou Uma voadora no peito dele lá E já tá limpo Uma voadora no peito do chefe E já liquida a parada de uma vez Beleza Todo mundo E aí E aí Verdade Ó a dimensional, a fissura dimensional Olha lá, a fissura dimensional A fissura dimensional tem que quebrar a defesa dele duas vezes A fissura dimensional Depois do sangue dele, olha lá Ele não morreu com o Auron Shower Ele só morreu com o Auron Shower só A fissura dimensional, ele não morreu com o Auron Shower Subiu de nível ainda A alasca de gelo Calda de rendamento Beleza, eu completei a missão Agora eu vou voltar pra cidade, vou entregar as missão que eu completei E vou subir o meu nível ali rapidinho Eu vou fazer a missão que ficou faltando Ela é só uma lembrança, só com a Maga dos Portais Eu viajo com a Maga dos Portais aí pro Vale das Almas Ela vai me mostrar uma lembrança do passado dela Vamos só entregar as missão primeiro Desmissão Sacar dentro Isso Aí Beleza Perdeu outra missão Tá lá fora Ah, não tô achando agora não É o seguinte Deixa eu ver no treinador aqui de uma vez Acho que tá aqui, eu vou na parte Eu subi minhas habilidades de uma vez Aqui Maestria Beleza Comandos Alcanço, velocidade aqui tem que aumentar também Aqui tem que aumentar Vamos ver se tem mais algum aqui Beleza Agora as vezes aqui é o mais importante, né Fiddle Trust Disparo Múltiplo Disparo Explosivo Disparo Certeiro Disparo Elétrico Vamos ver aqui Vamos ver aqui Fiddle Trust O que mais Primeiro Socorros E Chuva de Flechas Ah, o Barragem Barragem também já posso prender Beleza, prender Aprendi tudo Beleza Agora eu vou fazer a última missão Aqui é com a Maga dos Portais A Maga dos Portais Aqui é a Layla Vou entrar aqui Viajar com ela pro Vale das Almas Agora a última missão Aqui é só assistir Um filminho Vamos ver o que vai arrumar ali comigo O que vai me mostrar ali Lala Maga dos Portais Saudações Perranas O que eu posso fazer pra você Beijar comigo pro Vale das Almas Pra gente poder ver o filme O Vale das Almas Demorando pra caramba É travando demais Olha isso Vamos ver aqui Ele vem aqui no filme do Babagese Por que demorou tanto Quase congelei aqui Eu sou o Babagese Muito ocupado Eu sou um Babagese Muito ocupado Eu aprecio a pontualidade Ah, bem Siga-me Ele costumava treinar Nas montanhas do Vale das Almas Siga essa estrada Pra ir ao campo de treinamento Aqui é onde está o chefe A sala do chefe aqui O Babagese estava ali Opa Vambora Espírito do Babagese Está muito Está muito Beleza Eu vou mostrar uma lembrança Aqui Estamos quase chegando Depois daquela curva Esse aqui é o lugar onde eu matei o chefe Porque são vários aventureiros Um grupo sai na frente Encontra com o espírito do Babagese Enquanto ainda não estava o chefe aqui ainda Eles vêm na frente O cara tem O espírito do Babagese vai lá e mostra A lembrança aqui pro Personagem E eles continuam Os que vêm atrás Vai encontrar com o chefe aqui E mata o chefe aqui E esse é por aqui Onde está Faz tempo Tempo Que nem me Lembro direito Aqui A entrada Onde o cara treinava Aqui está É aqui que ele Treinava Aqui está a prova Acho que é o Frederic O cara que usava Ultimate Fury Depois eu vou aprender Ultimate Fury Ultimate Fury Ultimate Fury dele é sem noção demais O cara monta em cima do Ele errou Ele errou Ele está tentando Dá Ultimate Fury Ultimate Fury ele monta Em cima do arco Flutuando ali Fica jogando o Flash Igual o doido Flutuando Mentirado da porra O jogo é todo mentira mesmo Está treinando Ele tentar Dá Ultimate Fury Aí no final Eu vou conseguir Usar Ultimate Fury Beleza Voltar pra cidade Gente Vou ficar por aqui Então Aí da próxima vez Eu vou continuar daqui Beleza Então foi até lá Fui Até a próxima Para a próxima